e é aumentar a câmera aqui esse rádio em que aconteceu esse aqui tá saindo a cem reais é a pilha não ser todas a bateria a todos a bateria assim ele ele nem decisão que nenhum tem entrado para bluetooth não tem né a maioria tem cara esse modelo já tem entrada usb auxiliar bluetooth o cartão memória e luz também também a luz também e esses contos irmão isso que é o ideal dele que ele é solar é solar coloca no sol e recarrega interessante e esses contos irmão controle tem parte de 80 a se esconder o led aqui a falar esse que é de 360 depois tem do homem também a s4 ps3 esse aqui é a partir de 80 a partir de 80 tem com led sem led legal e esses carrinhos aqui irmão carrinho eu tenho segunda linha tá saindo a 30 e primeira linha tá saindo a 40 reais esse aqui é a primeira linha ele é de ferro são de ferro legal eu posto lá no canal junim plus lá fechou e esses carrinhos ser o que é de segunda linha esse aqui de segunda primeira linha também esse aqui é mais é de caixinha de som a caixinha de som esse aqui é a primeira linha a caixinha de som aqui essa máquina não esse aqui são primeiras linhas que é só carrinho isso aqui são bluetooth assim o que a casa que é essa aqui oeste lá 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 assim e o número que é só falar é número deixa eu dar uma ali que não lembro de cabeça o pessoal aqui é câmera tem um você quer 360 graus a câmera e a câmera que que é isso daí é uma luminária aqui em cima fala não olha o teto olha o teto ah ah legal agora que eu tô vendo é interessante e se esse carregador seu clínico indução tá quanto a partir de 65 ele serve para qualquer celular não tem que ser celular que tem indução ah sim e só para fechar a mão essas caixinha só tem quanto caixinha essa modelo primeira linha parte de 230 ah tem os hábitos de cabeça e eu a nome da nossa qualquer é victor games a victor games a licença que tem que dar esse aqui é o turbo carregador rápido que 20 esse aqui usb né isso é só mais simples em casa assim de viagem e o cabinho em torno mesmo tem assim a turma sim quanto está o turbo tem o da xiaomi esse modelinho tá sempre a 50 a 50 a partir de 100 já pediram para mim também esse copinho stand quanto tá o seu tá na promoção opa ah é de 25 sai na 15 reais ah legal qualquer inscrito aí vim aí só só falar o nome do canal junimplus ah legal top show irmão desculpa alguma coisa aí boas vendas para você e o número que você falou o número 41 vitor games né top show vou postar esse vídeo aqui hoje no canal simples ou no junimplus porque tem dois não obrigado desculpa desculpa alguma coisa vou postar lá é que eu não tô com o bastão aqui né porque é legal pessoal dele ali só que ele não tem fala é não tem o cartãozinho mas ali é é victor games top show a loja dele vai faltar praticamente 12 minutos prazo pra meio-dia mais ou menos e aí